É no baile do Elipa, é no baile do Elipa, a planetária fica louca, louca, vai chupar minha pica É no baile do Elipa, é no baile do Elipa, a planetária fica louca, louca, vai chupar minha pica É no baile do Elipa, é no baile do Elipa, a planetária fica louca, louca, vai chupar minha pica Ela é muito escandalosa, foder com ela não dá Eu falei pra não gritar, eu pedi não escutar Só cortei a cabecinha e começo a chorar Eu vou avar em casa, lembrei daquela teta Atrás do cheque mate eu macetando a mileta Atrás do cheque mate eu macetando a mileta É no vale do eripa, é no vale do eripa Planetara fica louca, louca pra chupar minha pica É no vale do eripa, é no vale do eripa Planetara fica louca, louca pra chupar minha pica É no vale do eripa, é no vale do eripa Planetara fica louca, louca pra chupar minha pica É no vale do eripa, é no vale do eripa A planetária fica louca, louca, vai chupar minha pica Ela é muito escandalosa, foder com ela não dá Ela é muito escandalosa, foder com ela não dá Eu falei pra não gritar, hoje de não escutar Só botei a cabecinha e tu começou a chorar Eu voava em casa, lembrei daquela teta Eu voava em casa, lembrei daquela teta Atrás do cheque mate, eu machetando a milena Atrás do cheque mate, eu machetando a milena MXM, mané